Tem muito material seu. Tem muita coisa só fumando, fazendo smoking. Smoking, é meu fetiche por direto. What the fuck is this smoking? Só pra dar cara. Ah, tipo, isso é fumando. Achei que era fumar pelo Prikito também. É, não tem? Tem isso também, né? Tem, tem. Mas você não faz? Não tem gravado. Ah! Mas já tentei, quase morri. É? Sério? Que deve ter... Porque tem show na Holanda, principalmente, tá ligado? Que tem lá um, tipo, um super show de fetiche. Tem uma mina que joga a bolinha de pingue-pongue a 20 metros. Não, Priscila, a rainha do deserto, mostra isso. E aí tem uma mina que fumou pelo Prikito também. Imagina? Prikito do Mac. Mas voltando para os smokings lá que você faz. Tem muito... Como é que é? Existe uma demanda das produtoras para esse tipo de material? Ou é o material que você faz personalizado para fã? Alguma coisa assim? Ou do smoke? O smoke é o fumo, gente. Eu sou fumante, então. Eu sei que os meus fãs gostam. Eu fumo e posto, entendeu? Os caras te pegando e se fumando. Sim. Porque tem uns dos caras mandando ver isso. Então, mas aí o que acontece? Um certo alguém viu que esse filme, o Fumando, atrai fãs? E coloca agora eu fumando, porque os caras gostam. Mas, assim, eu faço tanto conteúdo exclusivo para os clientes que me pedem, como o vídeo chamada. Eu faço muito vídeo chamada. E o cara fala, acende uma albora e vem. Vem de paeiro. É, normalmente eles falam em inglês, né? Tá. E aí a gente tenta resolver. E aí você vai, pega o marbouro e manda ver. É, vem malbouro, né? Ah, não é esse tipo de cigarro? Não, tem que ser que esse carro filtrou longo. Eu não sei qual que é o que tem de sabor, geralmente. É, melão, é. Tu tem que... Tem isso. Porque não é o fumar, é o... É toda a história. Tem que valorizar, né? Não, não é só isso daqui. É o soltar, né? A boca, a boca tem que ficar vermelha, né? Bem vermelha. E soltar aquelas bolinhas, ou isso é coisa de narguileiro? De puf, soltar as bolinhas de fumar. Aprender e soltar, né? Ah, o problema é que eu não mamar muito. A cara fica mais aberta. Então, ó, o seu amigo é que fuma narguilha aí e não consegue soltar as bolinhas, pode ser que ele esteja mamando muito aí. Pode ser que ele esteja mamando muito, né? Fica de olho no seu amigo aí que não está falando bagulho. Certeza que é isso. Certeza que ele mama muito, né? Mas tem aqueles negócios também de apagar o cigarro nos outros ou isso aí já é demais? Não sei não, tem sim, tem os cinzeros, né? Humano, tu paga, tu apaga na língua, tu dá pra ele comer. Mas isso é mais dominação, né? Mas eu sou dominadora, meu amor. Então, sim, mas quando você parte pra esse lado é o partido da dominação já, né? Mas o fetiche não quer dizer que não seja uma dominação. Tá. É porque há um grande problema aqui. O pessoal do BDSM e os fetichistas. Porque tem gente que é do BDSM e fala que podolatria não é BDSM, speech não é BDSM. O que é speech? Cuspe. O cuspe. O cuspe. Eu vou começar a falar, o xixi não é BDSM. Então tem essa discussão. Entendeu? O cocô. O cocô. O cocô. O que é o BDSM então pra galera? O que é o BDSM? Obrigado.